Olá pessoal da terceira série, é o professor Fábio, vamos começar essa aula hoje sobre modelos atômicos e partículas. Aqui ao meu lado a intérprete Elisângela, então vamos lá. Então é só, quais são os objetivos dessa aula? Compreender que a interação elétrica provém da carga elétrica, relacionar o entendimento das interações com as propostas de modelos atômicos, identificar os prótons, elétrons e nêutrons, suas propriedades de massa e carga elétrica e determinar a carga elétrica de uma amostra de moléculas ou átomos. Vamos lá então. Bom gente, a estrutura da matéria era algo assim não muito estudado até o século 19, na verdade até o século 20, quando o pessoal começou a desenvolver mais os materiais químicos. A indústria precisa de matéria para, prima né, para construir seus produtos e produtos novos exigem materiais novos e com isso a química ganhou grande impulso na revolução industrial. Porém também as guerras impulsionaram o estudo de materiais para produzir novas armas. Entre essas novas armas, a bomba atômica foi uma das armas mais incríveis que o seu humano criou, né. Não sou muito fã das armas, mas a ciência é usada para isso também. E aí nós temos então que uma bomba atômica, ela produz muita energia, então precisa de uma fonte de energia nova. E essa fonte de energia nova é a energia nuclear. Bom, também durante a guerra e também por questões de desenvolvimento tecnológico, era necessária a construção de computadores. E para construir computadores mais rápidos, máquinas que calculassem mais rápido, a única saída seria construir uma máquina eletrônica. E essa máquina eletrônica exigiu componentes eletrônicos novos. E a mecânica quântica e o estudo da matéria permitiu então que produzíssemos o diodo e o transistor e hoje os microprocessadores, chips, microchips, nanochips, que são usados em computadores atuais. Aqui eu tenho um diodo, um modelo, né, então eu tenho uma barrinha onde está indicado o cátodo e onde não tem a barrinha é o ânodo, ok? E aí você tem então aqui um transistores, alguns modelos, tá? E a computação hoje é extremamente importante para o nosso dia a dia, os celulares, né, e tudo que a gente usa hoje em dia. Bom, a interação elétrica é a base para entender, para produzir eletrônica, né? A interação elétrica, ela foi percebida, tem documentado isso, lá na Grécia Antiga, Tales de Mileto, né, escreveu sobre a percepção de que um pedaço de âmbar, que é essa resina aqui de árvore, né, usada para fazer isolamento de madeira, né, para isolar o cupim, ele percebeu que esse âmbar esfregado em lã atraía pequenos pedaços de papiro, né, e aí não soube explicar na época o que era exatamente o que acontecia. Mas aí no século XVIII, século XIX, século XX, quando a Revolução Industrial começou a crescer muito, novos materiais precisavam ser elaborados, matérias-primas para construir novas máquinas também. E aí, nesse estudo, nessa corrida tecnológica, foi detectado o elétron. Após a detecção do elétron, o próton, e assim, já começou a se questionar do que a matéria era feita. Quando os químicos faziam novos materiais a partir da mistura de outros materiais, já percebiam que existiam, sim, estruturas internas. E essas estruturas internas chamavam de átomos. E o próton, a detecção do próton, exigiu a detecção do elétron, e assim foi várias detecções, até ter um conjunto de partículas hoje, que são mais de uma centena. Carga elétrica atômica. A gente sabe que o próton fica no núcleo atômico, e esse próton, ele é positivo, e o elétron é negativo. Ambos têm a mesma intensidade de carga elétrica. Um próton junto com um elétron, há uma neutralidade. Então, a carga elétrica de um corpo é a quantidade de prótons mais a quantidade de elétrons, lembrando que a carga elétrica do átomo é a quantidade de elétrons mais a quantidade de prótons, somada. E se houver diferença dessas quantidades, você tem então a carga elétrica explícita, a carga elétrica aparente. Porque a carga elétrica, ela é normalmente neutra nos materiais da natureza. A gente não percebe muito a carga elétrica no dia a dia, embora o nosso corpo seja feita dela, feita de prótons, nêutrons, elétrons, a gente não percebe esse material no dia a dia. Não percebemos a carga elétrica no dia a dia, porque nós estamos neutros. A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons no nosso corpo é praticamente a mesma. Ou seja, não há um desequilíbrio elétrico. O que é um desequilíbrio elétrico? Quando eu tenho excesso ou falta de elétrons. Como o próton a gente não retira do núcleo, só pode ser retirado elétrons. Então, se eu acrescento elétrons, ou se eu retiro elétrons, há um desequilíbrio elétrico. Quando o desequilíbrio elétrico é zero, quando a quantidade de prótons e elétrons é igual, a mesma no átomo, eu tenho um átomo neutro. E aí o n é igual a zero e não tenho carga elétrica. Lembrando que a carga elétrica de cada, de um próton ou de um elétron é a mesma. E o valor dela, esse valor feio aqui, porque na verdade o valor do Coulomb de carga elétrica não foi feito numa época que se admitia a existência do elétron, né? Então, esse valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombes. É um valor muito pequeno. Esse 10 elevado a menos 19 indica que o 1 aqui está na casa decimal menos 19. Na décima nona casa decimal. Então, é um número muito pequeno. Um dos motivos da força elétrica demorar tanto para ser objeto da atenção dos físicos, gerando a teoria eletromagnética é... Por que demorou tanto para a física estudar a interação elétrica? A falta da crença da existência dos átomos? Foi isso que aconteceu? Os físicos não acreditavam nos átomos? Ou, devido à matéria, geralmente apresentar-se eletricamente neutra? O que você acha que é correto? Vamos ver se você prestou atenção na aula até agora. Tempo para você responder. Tempo para você responder. Tempo para você responder. Então, olha só. Será que foi a falta da crença da existência dos átomos? Ou foi, devido à matéria estar, normalmente se apresenta a gente de forma neutra? Então, a resposta correta não é a primeira. Porque a falta da crença da existência dos átomos ocorreu mesmo depois da admissão da força elétrica. Então, é porque a matéria normalmente se apresenta neutra para a gente. Como eu comentei, o nosso corpo, por exemplo, está carregado de carga elétrica, mas essa carga elétrica está neutralizada. Por isso, a gente não percebe os efeitos dela no dia a dia. Basta um desequilíbrio elétrico para que a gente perceba. Pegar um pente, por exemplo, passar no cabelo, no dia seco, você vai perceber o cabelo ficar muito arrepiado. É a presença da força elétrica. E é a força elétrica a razão das ligações químicas. Ok? Então, olha só. Mais um exercício para a gente trabalhar a ideia de carga elétrica. Lembra que a gente viu aqui que carga elétrica, ela é a quantidade de desequilíbrio elétrico. Pega o número de prótons, menos o número de elétrons, você tem o desequilíbrio elétrico. Vezes a carga elétrica elementar. Desequilíbrio elétrico é o quanto de elétrons tem a mais ou o quanto de prótons tem a mais. Então, como os prótons normalmente não variam no material, é a quantidade de elétrons que tem a mais ou a quantidade de elétrons que tem a menos. Que é o número de prótons. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. Vou ler o exercício com vocês. Uma amostra de gás hidrogênio ionizado, H2+, Se você não entende ainda essa sigla da química, vou mostrar para você. H2 significa dois hidrogênios ligados. E esses dois hidrogênios ligados tem um... Tem um mais, significa um próton a mais. Quer dizer que está faltando um elétron aqui. Ok? Tem uma carga positiva para cada molécula de hidrogênio. É composto de um mol de gás. Então, um mol. O mol é um número lá da química. É um número muito importante. Ele é um número tão importante quanto a dúzia no comércio. Então, por exemplo, 6 vezes 10 elevado a 23 é o número mol. Mol em si só não diz nada. O mol depende do que você está contando. O que esse mol está contando? No caso aqui, o mol seria esse valor de moléculas de hidrogênio. 6 vezes 10 elevado a 23 é moléculas de hidrogênio. Qual é a carga elétrica total da amostra? Carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mais uma coisinha. Carga elementar é porque se imaginava que o próton e o elétron eram cargas elementares. Não poderiam ser divididas. A gente vai ver que não é bem assim. Bom, olha só. 6 vezes 10 elevado a 23 coulombs é a carga elétrica dessas moléculas. 6 vezes 10 elevado a menos 23. 9,6 vezes 10 elevado a 4ª menos 9,6 vezes 10 elevado a 4ª coulombs. Qual será a resposta correta? Tempo para você responder. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Primeira coisa, essa amostra de gás, H2+, cada molécula tem um próton a mais, ou um elétron a menos. Então, quanto vale o desequilíbrio elétrico? 1 por molécula. Quantas moléculas são? Mol. Então, 6 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. Então, é esse valor vezes 1. Esse é o valor do desequilíbrio elétrico. Agora, eu tenho que pegar esse desequilíbrio elétrico e multiplicar pela carga de cada próton. Tá? Então, eu vou ter a carga elétrica total. Então, olha só. Eu vou pegar o desequilíbrio elétrico, como eu expliquei, o N é 6 vezes 10 elevado a 23 prótons, vezes 1, que é a carga que é o próton, o desequilíbrio elétrico. Eu vou ter, então, 6 vezes 10 elevado a 23 prótons a mais, ou falta de elétrons. Ok? Esse é o desequilíbrio elétrico, multiplico pela carga de cada próton, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombes. Lembre-se que a carga elétrica é o desequilíbrio elétrico vezes a carga elementar. Agora, multiplicando 6 vezes 1,6, 9,6. 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 19. Repete a base, soma os expoentes, 23 mais menos 19, né? Então, vai cancelar 19 positivos. Vai sobrar 4 do número 23. Portanto, eu vou ter 9,6 vezes 10 elevado a 4ª Coulombes. Então, esse 9 está na casa da dezena de milhar. Tá? Então, essa carga é extremamente alta. Um mol de moléculas de hidrogênio ionizadas tem muita carga elétrica. Ok? Então, resposta correta, letra C. Vamos continuar. Experimento de Rutherford. Rutherford fez uma análise de folhas metálicas, folhas de ouro. O ouro é um metal que reage pouco quimicamente. Então, ele é o favorito para fazer atividades experimentais. E ele pegou folhas de ouro para testar o modelo atômico de Thomson. O modelo de pudim. Onde era um pudim, o átomo era uma esfera positiva, onde estavam incrustados os elétrons. Pudim, porque aquele pudim com ameixas, né? Você coloca em cima. Então, olha só. Aqui o modelo de Rutherford já é um modelo diferenciado. Ele não apresenta a carga positiva espalhada numa esfera. Mas a carga positiva está centralizada no núcleo atômico, que ocupa um espaço muito pequeno perto do tamanho do átomo. É como se fosse o maracanã e o núcleo do átomo estivesse lá no centro onde você coloca a bola. Só lá. Então, olha só. Esse aqui é o aparato que foi usado, né? Disparava-se feixes de raios gama. E esses raios alfa, desculpa, raios alfa. Esses raios alfa eram, então, espalhados pela folha metálica de ouro. E eram detectados aqui na região do anteparo, ok? Essa detecção mostrou que esse núcleo atômico está concentrado no centro do átomo, ok? Então, esse aqui é o modelo de Rutherford. O núcleo atômico extremamente denso, ali com carga positiva. E os elétrons ao redor. Núcleo positivo com prótons, eletrosfera negativa com elétrons. Mas tinha muitos problemas esse modelo ainda. Primeira coisa que esse modelo mostrou, né? Que a massa atômica, como os elétrons eram muito leves, e tinha uma massa muito baixa, porque Thomson já conseguiu medir a massa do elétron, né? Então, ele sabia que a massa do elétron era muito baixa. Então, a massa do próton era basicamente o núcleo atômico. E se percebia que o núcleo atômico tinha uma massa grande, perto da eletrosfera. E se percebia que o número de prótons que tinha o núcleo atômico, tenderia a ser igual ao número de elétrons, por causa da neutralidade do átomo, né? Ora, e outro fenômeno que aconteceu também, que colocou esse modelo em xeque, é as linhas espectrais. As linhas espectrais são a radiação que o elétron emite quando ele é fornecido energia para ele. Ao ser fornecido, como é que eu forneço energia para um átomo? Eu aqueço ele, ou emito luz dentro dele, emito radiação dentro dele, e ele deveria emitir, então, quando o elétron perde essa energia, deveria emitir luz em qualquer escala. A questão é que átomos emitiam somente algumas escalas de luz, algumas linhas espectrais. Aqui o hidrogênio emitia essas linhas espectrais, o nitrogênio já emitia outras linhas espectrais, e aí se percebeu que os átomos tinham uma certa digital de espectros, que eram emitidos por eles. E isso não era explicado pelo modelo de Rutherford. Aí, esse modelo de linhas espectrais precisava de uma explicação, e uma boa explicação veio dos postulados da mecânica quântica. Bohr, admitindo que o elétron funcionava como uma onda partícula, ou seja, o elétron, ao mesmo tempo que era uma partícula, ele também se comportava como uma onda, e que certos níveis de espectro o elétron aceitava e outros não, ele conseguiu criar, então, os níveis de energia do elétron, do átomo, e assim explicar por que aquelas linhas espectrais eram produzidas somente em algumas frequências. Então, ele conseguiu explicar com esse modelo atômico de Bohr aquelas linhas espectrais. E também, junto para explicar a questão do spin, da neutralidade do spin, precisou também se criar uma nova partícula, que foi o nêutron. Então, antes de Bohr criar esse modelo, já se tinha descoberto o nêutron. Então, aí eu tenho, então, o modelo de Bohr, com nêutrons e prótons no núcleo, e elétrons nas órbitas, que a gente chama de eletrosfera. Mas ainda havia problemas nesse modelo. Vamos lá. Os cientistas, através de radiações captadas de planetas por telescópios, como o Hubble, o Hubble foi um telescópio usado na década de 50, para fotografar, entre aspas, planetas, né? Então, você, por exemplo, se descobriu o Netuno, se fotografou o Netuno, se fotografou o Urano, devido ao Hubble, né? E, porque até então se sabia que existiam esses planetas, mas não se tinha nenhuma imagem deles, não se tinha detecção deles. Conseguem deduzir os componentes materiais dos mesmos. Isto é, possível por quê? Então, o Hubble capta radiações desses planetas, através de uma espécie de fotografia, ele capta a radiação, e com a radiação captada, ele sabe quais materiais estão na superfície daquele planeta. Então, por que é possível isso? Letra A. O telescópio tem uma capacidade enorme de aproximar a fotografia dos planetas. Cada átomo tem uma digital de espectros de absorção e emissão de radiação. Qual é a resposta correta? Vamos ver se você prestou atenção na aula até agora. Tempo para vocês disponerem. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fácil, né? Bom, o telescópio, gente, por mais que ele queira aproximar o planeta, ele não consegue tirar uma fotografia do planeta. As fotografias, na verdade, são construções computadorizadas. O que se faz, na verdade, no caso aqui, é analisar a espectropia dos materiais. Ou seja, quais são os espectros que aqueles materiais radiam? Ou seja, as linhas espectrais. Então, no caso, a letra B é a correta. É a digital dos espectros dos materiais. Assim a gente sabe qual material tem ali naquele planeta. Ok? Mas só dá pra ver da superfície. Dentro tem que ser outra técnica. Átomo de Bohr foi aprimorado, né? Com Chadwick, com a pesquisa dele, em que descobre-se, se detectam os nêutrons. Se sabe que os nêutrons existem de verdade. Ok? E aí nós temos, então, as partículas atômicas estáveis, que são o elétron, o próton e o nêutron, com a data de descoberta de cada um e com os valores de carga elétrica. Lembrando que o nêutron tem carga elétrica zero. E a massa, é muito interessante observar aqui as massas. Veja que a massa do próton é muito mais alta que a do elétron e a massa do nêutron é a mesma do próton. Ok? O nêutron não tem carga elétrica e possui massa igual à do próton. Então, o que a gente viu na aula? A carga elétrica na natureza aparece normalmente de forma neutralizada. Vimos os modelos atômicos de Thomson, de Rutherford, de Bohr, né? E também vimos os nêutrons que são sugeridos e detectados logo depois, em 1962. Ok? Obrigado, gente, por essa aula. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí